fala aí galera beleza bom depois de um tempão tempão mesmo sem postar vídeo de resident evil 4 voltei aqui com um vídeo de um bug agora em mais um bug mais fácil que tem pode achar dizer é muito fácil mas tem gente que não conhece então é simples se chama bug da voz do mercador bug da voz do mercador bom se vocês lá e tá cá dá um tiro no mercador vai fazer que som ó esse é o som que vai fazer né então se vocês jogarem uma granada incendiária nele ele vai fazer uma voz diferente uma voz o grito do ganado quando taca fogo no ganado vai fazer aquele grito então vocês olha só o bug sai aqui eu fui chato ó oh my god olha a voz do mercador mesmo a voz ganado olha que bug bug meio tosco esse bug aqui né galera ó só precisa de uma granada incendiária e te abaixo o mesmo grito que o ganado dá quando você joga uma granada incendiária nele olha só se vocês em outro mercador que tá fazendo não vai dar certo tem que ser nesse mercador aqui vai lá 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 aqui olha a voz é isso mesmo o bugzinho galera disse que tá com saudade de me ver jogando re4 de um oh my god eu fiz muitos vídeos do re4 nem tem gente que tem tem saudade de me ver jogando re4 sei porquê olha que eu vou tocar fogo no ganado aqui ó esse aqui já não faz aquela voz é aquele mais aquele parecido com o com o presidente lula aqui lá faz aquele esse grito que o mercador fez o mesmo o que é isso mesmo o que é isso bom Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse bug E de me ver jogando R4 de novo É complicado É isso aí Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Comenta ela ali Falou E tchau, tchau galera Até o próximo abraço aí Falou Ah, tem um bug ali dentro do castelo Que é de pular em cima da mão do Salazar E tu fica no arma aquilo lá É meio difícil E eu não consegui fazer ele Mas assim que eu tô treinando aqui É a hora que eu conseguir eu faço, beleza Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Falou Abraço E aí E aí